Eu realmente não percebi nenhuma mudança. Aquela galera que estava ali especulando, querendo saber, houve até informações de que a sede tinha sido demolida. Mas olha, como a gente pode ver aqui, não tem nada demolido. Inclusive, eu estou desconfiado que não mudou nada. Eu, pelo menos, não estou percebendo. Eu não tive tempo de ver assim, fazer uma avaliação detalhada, mas está aí. A princípio, a gente percebe que o lago está coberto com uma lona e ali na frente, olha, o quintal. Eu tenho a impressão que o quintal tem uma parte mais, uma parte limpa ali no centro dele. Ah, vou pôr essa setinha aí, pronto. Essa parte aí me parece que está muito clara, não sei. Poucas pessoas trabalhando. Eu não vi também animais aqui na sede. Olha que melhor o lago, certo? Aí, olha, uma pessoa passando ali. Está tudo muito calmo. Olha, eu estou indo lá para frente. Bom, será que estou ouvindo o barulho do drone? E lá em cima, no cantinho, não sei se é impressão minha, tem uma outra pessoa. Não, não era, não. Olha, visto assim, de cara, eu não estou percebendo nenhuma mudança. Me parece que não houve realmente mudanças, não, viu, gente? Parece que a gente vai ter que esperar mais um pouco aí para ver alguma novidade aí na parte estrutural da fazenda. Está aqui em das torres, olha, com os holofotes, são as mesmas. O galpão aqui à esquerda, onde a gente... E aí E aí Obrigado.